Abertura 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 Música 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 e perante até o próprio Presidente da Câmara, para que não deve ter a atitude que tem para com o movimento associativo, mas como é que costumo dizer, as associações deixem política para os políticos, depois políticos, próximo eu, e como tal, contam à mesma com o apoio da Câmara, contém-se sempre contado até aqui, e não se aflijam, e não façam cá caso depressões, porque as atitudes cabem a quem as pratica. E ponto final, nesta festinha, aquilo que vos quero desejar é um Feliz Natal, um bom ano novo, e que este próximo ano, pelo menos, seja um bocadinho mais calmo do que o ano que passou. Mas, se por acaso for mais agitado, também cá temos não, para nadar com mais velocidade, se for o caso disso, não é por acaso que eu já tenho ido a fazer umas piscinas, que é para não estar em forma. Um beijos a todos, e muitos parabéns, que é o próximo ano, para nadar com Deus. Eu estava para cá, um pouco mais do para, talvez, já vou deixar.